Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um dia de vlogmas com chuva especial para a pluviófila. Uma menina no Twitter me mandou uma mensagem falando que existe esse termo pluviófilo, que é a pessoa que sente alegria e... Alegria e joy. Felicidade quando está chovendo. Sou eu. É, enfim. E agora acho que são quase três horas e eu vou no médico, vou... Esteticista, mãe? Não é esteticista. E agora eu vou almoçar. Eu estou com fome. Tem salmão e salada. Que menino é esse? Oi. Para aqui para o pessoal. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia. Que coisa que se gatilho. Que lindo. A Juju está comendo. Vamos. Vamos. Já saí de lá e... Só para ver como está a minha pele mesmo, os tratamentos. E agora eu deixei a minha mãe ali num café, que é aniversário da amiga dela. Ela vai entregar o presente. Eu estou dando umas voltas aqui na rua para esperar ela. E aí dali a gente tem que escolher piso, revestimento para o banheiro da casa que meus pais vão mudar. E que eu talvez mude. E é isso. Gente, já peguei a minha mãe. Agora a gente veio aqui na loja de construção para ver piso. E a filha, meu filho. Oi. Tudo bem? Prazer. Prazer. E a nossa bebida para limpar, né? Gente, estamos aqui chegando em casa e eu vou me arrumar e aí a gente vai num lugar mais calmo para gravar o que tem no meu carro. Você está aparecendo. Eu estou. Eu estou ignorando o vlog. E aí, galera. Chegou uma encomenda para mim lá embaixo. Eu vou pegar, eu já sei o que é e é muito lentil. Eu vou lá pegar, gente. Estou indo. Tadam. Como abrir, é mesmo? Você lembra? É um imã que tem na caixa do meu. Aqui? É. Vou do outro lado. Ah, olha quem temos. Espera aí. Nossa, está tudo manchado aqui. Olha só, gente. Tênis da Olímpicos. Acho que... Acho não. Eu até postei para vocês uma foto no Insta quando eu estava lá na... Gente, meu cabelo. Quando eu estava na Semana de Moda. Então, a FHits me enviou. Na verdade, eles me enviaram da Thaís. E para a Thaís, eles enviaram o meu. E como a gente não calça o mesmo número, a gente enviou uma para cada um. O quê? Eu enviei o dela para ela e ela enviou o meu para mim, entendeu? Então foi... Esse daqui, na verdade, foi ela que me enviou. E é lindo demais, gente. Eu vou colocar ele no pé agora. É maravilhoso. E agora eu vou me arrumar de verdade, porque não dá para gravar assim, né? Só para vocês aqui eu gravo assim. Vê a mente desse gato. A Blin? Ai, 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 ai. Olha o tamanho dessa banha. Gente, olha o tamanho da banha do Bartolino. Calma. Vamos mostrar para o pessoal. O pessoal não faz ideia do tamanho. Olha isso, gente. Por que você ficou banhudo? Viu, tchau, tchau? Você ficou banhudo? Vou lá amanhã. Tá. Olha isso, pessoal. O tamanho da minha barriga. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Eu gosto das câmeras. Eu gosto das câmeras. Eu gosto. Estão saindo minha filmadora e a... Mascote. A mascote, a mascote. E agora a gente vai lá num lugar mais calmo. para conseguir gravar este vídeo. Vamos. Ela adora. Vem. Eu adoro o ventinho, minha mãe. Eu adoro o ventinho. Eu adoro. Eu adoro esse ventinho. Eu adoro. Eu adoro. Gente, a Anta aqui Esqueceu o cartão de memória em casa Ó, vai buscar Eu tenho que ir lá buscar Ó Ju Ai, tá puxando muito Tá, vou lá rapidão Já volto, que saco Gente, já cheguei aqui com o cartão E tá muito, muito, muito sol Então a gente vai esperar Abaixar um pouco Pra o vídeo ficar ótimo, né A gente faz tudo por vocês, né mãe A Júlia só tá aqui Tirando de água, Lô Dá uma bebida de água pra ela Dá água pra ela, pessoal Ai, eu bebi de água Que sede Pronto Ó, só lembrando que é minha mãe que faz Eu fazer essas coisas, viu Ai, não caibo Vai Não caiba Ai, que coisa horrorosa Vai Vai Faz outra cara legal Posso fazer assim, né? Pode Ai, você vai amar Deixa eu ver Legal, mas vamos Tá, agora Gente, eu nem lembro qual foi a última vez que eu filmei pra vocês Mas eu cheguei em casa Editei o vlog Já tá indo pro ar E agora a gente tá indo Em outro churrasco E aí a gente vai lá E eu também Vou lá Oi Oi Cadê a chave do carro? Tá aqui em cima Tá bom Ele era britânico Pra horário A celebração de penitência dele Vai amolecendo Cheguei em casa Acabei de espremer Essa espinha Gente Sai as espinhas da testa E vem pra bochecha Né, Ju? Fica difícil assim Gente, então São quase uma hora E Amanhã eu tenho pilates Não vou faltar Então Tenho que tentar dormir mais cedo Tá feio, né? Desculpa E eu vou finalizar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esquece De deixar seu gostei aqui embaixo E vejo vocês aqui amanhã Pro nosso próximo vlog Mas Tá acabando já, né? Mas tem muita coisa legal ainda por aí Tá bom? É isso Beijos Tchau